Nessa aula, vamos aprender a desenhar nariz para compor o rosto da atriz aqui, que foi nossa referência no começo do curso. A gente, quando tirou o traço que colocou nas medidas, já demos um formato inicial. Então, eu começo pelas partes mais escuras, que são as narinas, e eu vou dando esse formato aqui, que é justamente onde tem sombra. Aqui, a gente tem delimitado uma linha para o formato do nariz dela, que é um pouco mais afilada, assim, como se fosse mais reta linha aqui. E percebam, gente, que esse lado aqui, veja, eu vou mostrar aqui na referência, vou soltar aqui rapidinho a referência, só para eu mostrar para vocês. Vê, esse lado aqui é mais escuro, tá vendo? Porque esse, a gente tem que observar para poder ficar parecido. Então, deixa eu colocar minha referência de volta. E vou fazer aqui, o nariz, eu vou começar de baixo para cima. Eu vou fazer aqui, o formato, começo fazendo as extremidades, que são mais escuras, e vou fazendo o degradê. De leve, gente, de leve, não adianta colocar peso na mão, porque se você errar alguma coisa, fica ruim de apagar, tá bom? Vamos lá. Aqui, eu vou fazer uma leve camada. Uma leve camada. E agora eu vou preencher todo de cinza mais claro. Porque como eu vou construir camadas a partir desse sombreamento que eu estou fazendo, Então, tem que ter uma camada base, que é o fundo, o background do seu desenho de pele. Que é aqui que já começamos levemente pele, mas a pele mesmo, eu vou deixar por último. Para poder a gente pegar melhor as aulas. Aqui é mais claro. Aí eu vou fazer um cinza bem claro. Estou usando o 2B, gente. Nesses desenhos, eu estou só usando 2B e 4B. Mesmo quando é na lapiseira, é 2B, gente. Ó. Estou fazendo aqui. Observando a referência. Aqui, no nariz dela, é mais claro. Está vendo que tem um ponto de luz na ponta do nariz. E eu vou seguindo. Seguindo o ritmo. E vou fazendo. Quando estiver mais escuro, eu vou escurecendo. Percebam também que aqui, até esse ponto, porque eu estou com o zoom, mas até aqui é sombra no nariz dela. Então, eu vou fazer a camada leve logo. Porque isso aqui faz parte do nariz. Esse joguinho aqui de luz e sombra. Esse formato aqui faz parte do formato do rosto dela. Então, de leve, eu vou fazer essa camada. Que é bem fina. Que entra mais com a sombra. Vou pintando com o meu grafite 2B. Esse, gente, relembrando, é da Faber-Castell. Que eles são mais acessíveis. Você encontra mais facilmente nas papelarias. E... E, como eu disse, é mais fácil, mais acessível. E também, o preço dele é mais barato do que outros que encontramos no mercado. Aqui, sigo fazendo a sombra. Ela tem uma marca aqui, ó. Mais aberta. Eu vou apagar. Que vem mais ou menos até aqui. Aí, aqui, ó. Eu vou fazer. E aqui, você segue mais claro. Sempre observando, gente. Ó, não tem segredo. Vai construindo camadas. Faz a mais clara. Aí, vai fazendo por cima. Onde for mais escuro. Quando for pra fazer mais escuro ainda, você pesa mais a mão. Mas, sem também muito exagero. Pra não prejudicar o seu desenho, tá bom? Prejudicar o desenho, quando eu falo. É, simplesmente não ficar cheio de... De... De manchas, de... De coisas que não... Não era pra acontecer. Pronto. Isso aqui eu tô construindo o nosso nariz. Tá vendo? Aqui, essa primeira etapa, já vai dando formato. Eu vou uniformizar fazendo o esfumato aqui. Fazendo o esfumato. Tô usando o cotonete agora, porque... É material acessível. E eu prezo muito por isso. Pra que todo mundo possa desenhar. E não tem desculpa, né? Porque cotonete... Cotonete é mais fácil ainda de encontrar do que... Outros tipos de materiais. Aqui na ponta do nariz, eu posso fazer em formato circular. Mas, deixando o meio sem pintar. Que isso aqui eu vou... Ainda... Ajustar... Com mais camadas, tá bom? Essa é a camada... Inicial. Feito isso, vou continuar preenchendo. Tá vendo aqui que tem outro ponto de luz. Aí eu vou pegar aqui... O meu olho, que eu já tinha feito. Completar a sombra. Como eu disse a vocês que ia ajustar. Completar a sombra. E puxar pra cá. Tá vendo aqui? O ponto de luz, ele vem... Até aqui... E até aqui. Só que aqui... Olha... Nessa parte aqui do frontal... Já vai ficando mais claro. Observem bem, gente. Isso com o tempo vocês vão melhorando. Não é do dia pra noite. É com muito treino. Mas aqui, esse curso... É um... Um norte pra vocês. Um... Um princípio. Ó... Aqui... É mais claro. Pode preencher mesmo. E você ajusta depois. Pra ficar... Do jeito da referência. Mais escuro. Eu vou diminuir o zoom. Gente... Que é pra vocês verem também ao lado da referência. Toda vez que eu vou diminuir, eu... Eu topo, gente. Ó... Vou puxar mais pra cá. Pra vocês verem as duas coisas. Vamos lá. Aqui, ó... Tá vendo? Já uniformizei. Com o lápis deitado, gente. Pra pegar uma área maior. O cotonete. E... Uniformizamos. Uniformizamos tudo que... Pintamos depois. E assim sucessivamente. Cada camada, você faz... Esse mesmo procedimento. Até obter o tom... Que deseja. Desenho realista. É questão de paciência. Quanto mais paciência você tiver... Melhor será o seu resultado. Porque você, obviamente, vai pegar mais detalhes. Tá vendo? Aqui, vamos novamente... Fazer um camado. Dessa vez, eu vou usar o lápis 4B. Pra escurecer mais rápido. Ainda tem muito a se fazer nesse nariz, tá, gente? Aqui, ó... Tá vendo abaixo que tem uma sombra. Você já aproveita e já faz com o 4B. Acho que eu puxei demais aqui. Mas dá pra consertar. Porque eu ainda vou fazer mais sombra. O puxei demais que eu falei. Foi a narina, gente. A pontinha da narina. Mas é que eu vou ajustar aqui. Tá vendo? E vou... Fazer novamente uma camada. Eu prefiro ir fazendo de leve. Porque dá pra consertar as coisas. Agora, dessa vez, eu vou usar o meu pincel. Meu pincel já tá ficando velhinho. Eu uso também o meu pincel deitado. Vou dar uma espalhada melhor. Não se preocupe, gente, hein? Porque... Tudo é ajustado. Veja. Vou fazer aqui, ó. Essa parte aqui também que é um pouquinho mais escura. E essa é bem mais escura. Mais intensa. Essa curvatura aqui. Aqui. E ajusta. O que é mais escuro. Sempre preste atenção no jogo de luz e sombra. Sempre, sempre. Isso faz toda a diferença. Veja. Aqui, ó. Minha gente, tá um calor tão grande aqui na minha cidade. Tá fazendo 34 graus agora. E eu tenho umas 3 e pouco da tarde. A hora que eu tô gravando essa aula. E tá um calor. Esse barulho é minha cadelinha que tá aprontando alguma coisa. Ela tá futucando as coisas ali. Ó. Sigo fazendo. E vou uniformizar com o cotonete. passa bem mesmo. Sem dó. E aí E aí O outro lado é mais claro, eu vou fazer com o 2B, só as partes que precisam escurecer mais, que é essa aqui, tá vendo que você vê que tem um tonzinho diferente essa parte. E essa ponta aqui, tem um tonzinho a mais aqui, tá vendo, aqui. E vai subindo aqui, vai subindo aqui. Vou pegar aqui, esfumato. E também vou mostrar agora outra coisa que você pode esfumaçar. Como eu já falei na aula de apresentação dos materiais, você pode também usar esse aqui, ó. Um papelzinho dobrado. Que eu vou pegar aqui e fazer essa uniformização. Tá vendo? Informizando aqui. Vou dar só uma escurecida aqui, que faltou só um pontinho, tá vendo aqui? Aqui, nesse cantinho. Nesse cantinho aqui, que ele é mais escurinho. Escurinho. E aqui. Esse lado aqui, quase que não tem contorno, então clarinho. E esse outro já é um contorno bem definido. E esse outro já é um contorno bem definido, que eu vou ajustar agora. E é muito importante fazer essa diferenciação. Porque o resultado do seu desenho é outro. E sempre dentro dos limites. Gente, a gente apagou as linhas, mas dá para ver bem clarinho ainda. Sempre dentro do traço que você fez. Fez. Não passe disso não, porque senão vai estragar, viu? Eu vou ajustar. Essa sombra de fora do nariz, a gente vai fazer quando estiver fazendo a pele. Anotem também, nesse cantinho só. É mais escuro, tá vendo? Então, a gente faz mais escuro. Vou pegar agora o cotonete e suavizar aqui. Por que eu não estou usando o esfuminho, gente? Porque eu não gosto muito, mas eu vou deixar um bônus aqui para vocês. Porque vou ensinar como fazer o próprio esfuminho. Então, assiste até o final, viu? Estou uniformizando. Olha essa sombra. Então, é isso. Terminamos o nosso nariz. E os detalhes, como as texturas, os sinais, a gente vai colocar quando for fazer a pele. Olhem como está ficando o nosso desenho. Tchau. Tchau.